Notícias do fute. O Júnior Santos ficou brabinho e mandou indireta pro Juninho Capixaba. Tudo isso porque depois da classificação no Botafogo, perguntaram pro Capixaba se o Júnior Santos foi o melhor atacante que ele já marcou na vida. E o cara respondeu que reconhecia o mérito dele estar em uma boa fase, mas que ele tava distante de ser o maior que ele já enfrentou na carreira. Aí o Júnior Santos postou os três gols que ele fez com a legenda, realmente fiquei distante. Ou seja, o cara ficou chateado porque alguém não considera ele o maior adversário de toda a sua carreira. Lembrando que o Capixaba já enfrentou jogadores como o Hulk, Bruno Henrique e um tal de Luiz Soares.